Ontem eu te vi, você estava tão linda Na hora eu senti algo que não senti ainda Meu dia escureceu Eu não sei explicar o que aconteceu Mas tudo mudou Hoje eu pensei Passei o dia pensando em você O dia passou e eu não consegui te esquecer O tremor nas pernas que não passava Quase caiu por terra Enquanto você falava E eu me perdi E eu me apaixonei por ti Eu não sei como isso pode acontecer E eu não posso mais fingir Até agora eu estou aqui Pronto pra me entregar Pra você Pra você Ontem eu te vi Você estava tão linda Na hora eu senti Algo que não senti Algo que não senti ainda Algo que não senti ainda Enquanto você Enquanto você Falava Pra você Pra você Eu via Pra eu realizar Pra eu realizar Pronto pra entregar Pra você 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 A CIDADE NO BRASIL